Abertura Gol 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 Vitória Num remate Tranquilíssimo De André André Tentar passar a bola Para um companheiro Dentro da grande área A bola embate No Jadson Moraes E atraiçoa O guardião Leo Naváquio Neste auto-golo E que dá o empate Na partida Lá vai o Porto Iberense É, não está contente a equipa De António Folha Só é na caixa de uma corredor direto Pode armar o remate Dá para o meio É para Bruntamato O remate Gol É do Porto Iberense Gol Gol É do Paulinho Golaço, golaço, golaço Dentro da grande área Um sambinha de Paulinho E a fazer o segundo para a equipa do Porto Iberense Em três minutos Tivemos aquilo que não conseguimos mostrar Durante este encontro Emoção vivida Até ao limite Recebeu a bola de Nakajima Na grande área De pé direito E depois de pé esquerdo Rodou Rematou cruzado E embateu O guarda-redes Douglas Está portanto Feita Novamente A vantagem Para a equipa Do Parlamento Algarvio E Agora diria que Com alguma justiça Para o Olá John Novamente a tentar dar em Mateus Oliveira Bruntamato a ganhar de cabeça Mas A bola a perder-se nos pés de Rafa Soares Vai insistindo vitória Olá John Tem no corredor direito O apoio de um companheiro Olá John O remate Pé esquerdo Gol Olá John Gol Olá John Olá John Olá John Vitória O holandês Olá John na fase do segundo para a vitória de Guimarães remate de pé à esquerda fora da área e na gaveta a meter Léo Naváquio certo que o defensor da equipa do Portimonense Ruben Fernandes não conseguiu foi ludibriado ali na zona frontal foram os dois portugueses da equipa do Portimonense, é curioso foram Pedro Sá e Ruben Fernandes foram ludibriados e ao lado de João conseguiu arranjar espaço puxar para o pé esquerdo e rematar fortíssimo ao canto da baliza ao canto direito da baliza à guarda de Léo Naváquio que nada podia fazer está restabelecido à igualdade eu dizia há pouco o Portimonense é o zé Léo Naváquio a segurar sem problemas agora a tentar lançar rapidamente o contra-attaque da formação do Portimonense de cabeça falha a equipa do Portimonense atenção o Shoya na cajima à frente do guardião Douglas mas golo mas que delícia golaço, golaço, golaço golaço, 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 gola şuia grande chapelada Douglas erro monumental instrumental na defesa do jogador do Vitória de Guimarães Shoya Nakajima, mais inteligente que o resto da turma, a posicionar-se atrás do jogador do Vitória a falha de saco é incrível e depois Shoya, muito inteligente a aproveitar, não estava ninguém à sua frente a picar a bola por cima do Douglas que pontapé delicioso ficou guardado para o fim, o melhor gol da noite, Shoya, a fazer o terceiro para Portimonese. Vamos ver se isto ainda não acabou. Tchau